Oi gente, estamos aqui na casa da Cris novamente, a nossa querida Cris que saiu no Pantaneiro na semana passada e com uma aluna da Cris especial que é a Dona Marina Ushiro, que pinta telas como ninguém, né Dona Marina? E aí, como que foi pra senhora, como que tá sendo as aulas de pintura, como que a senhora vê essas aulas na vida da senhora? Ah, pra mim é muito bom, porque a gente já tá mais com folga, né, então vem pra cá, passa ali as horas conversando, né, adquirindo conhecimento e também fazendo trabalho. É na brincadeira, devagarzinho, né, aos poucos, é boa aula. Tudo pela Cris e ela fica mesmo aí em cima, aprendendo, tomando umas cuidadas, às vezes umas coisinhas mais assim, ela dá uma liçãozinha, explica, né. E a senhora tem as aulas como uma terapia, é bom pra mente da senhora? Ah, sim, muito bom, porque a gente se ocupa, né, é bom porque é uma coisinha a mais, né, que você pega, que você aprende, né. E aí peguei esse aqui, agora tô demorando um pouquinho pra fazer esse daqui, porque de vez em quando a gente falha um pouquinho também, falta, né. Mas tá indo, quando a gente tem aí um tempinho mais, a gente pega alguma coisa com o MDF também, né. Sempre que dá um tempinho, tem uma folguinha mais, a gente pega alguma coisa pra fazer também, né.